Fala, galera! Beleza! Estamos de volta aqui com mais um vídeozinho, indo pra casa Encontrando ele com o pobre e o Lucas Os caras, a maior limpeza, velho É o rio demais, velho, o pobre é foda, o cara ri pra caralho Tipo todo pobre, uma viagem da porra, velho Tava com o mano o Lucas Junto aí, sempre No rolê, né? Sempre que a gente marca, sempre tá junto É que nem, eu vou explicar pra vocês o seguinte Eu e o Lucas É que nem Ibra e o Hudney Da Sred, esse cara Os caras tem as mesmas motos Colam sempre, tá ligado? Estão sempre juntos É sempre dupla, tá ligado? E porra, a gente é o Hudney e o Ibra E o Edson Paulo Todo rolê que tem, evento, essas paradas A gente sempre tá aqui, tá ligado? Junto E é isso, tá ligado? A amizade da gente, porra, se fortaleceu bastante, velho Logo no começo aqui a gente se conheceu Nem sabia que a gente ia ficar tão próximo, tá ligado? Tão brother Só que a gente ia só se conhecer E cada um pro seu canto e limpeza, tá ligado? Mas aí, velho Com o tempo a gente vai vendo, né, velho As amizades que a gente faz As brodades que tem E é isso, velho A gente tá seguindo, tá ligado? Tá seguindo aí da forma que a gente pode Amizade prevalecendo pra caralho E agora com o pobre, velho Tá ligado? O pobre entrando aí, né Na nossa Na nossa amizade, né, velho Fazendo amizade também com o pobre Uma limpeza pra caralho Gente boa Nunca vi igual não, velho Porra, é doido Só o caralho Igual a mim, tá ligado? Todo loucão e pá Cheio de resenha Sem frescura, tá ligado? É isso, velho Amizade rochedo é essa, tá ligado? O cara curte pra caralho Então eu quero mandar um salve especial Pro Lucas Motovlog E um salve pro pobre 9507 Hoje ele explicou aí Por que 9507 Né? 9507 é a placa É a antiga placa De uma moto que ele tinha Né? De uma anterior Antes da Twister Cabulosa A Twister daquele bicho é louca, velho E aí 9507 era a placa E aí? Tu vai jogar mesmo pra cima? Ah tá, pensei E aí pronto Tá ligado? Aí ele Pobre Ele não me explicou Mas eu acho que é Porque ele gosta de ostentar Tá ligado? O bagulho dele é esse O Alisson é uma viagem do caralho, velho Ele gosta de ostentar Eu acho que foi por isso Que ele fez o pobre Eu vou perguntar a ele Depois eu falo pra vocês Mas é isso aí, velho Tamo junto aí sempre Monta essa Ponteira de Hornet Isso não é Não é Kaczynski Eu vi ali o nome Rapidão Vamos dar pro lado de cá Pra gente não ficar muito amigável Então galera É É isso, tá ligado? Porra, a amizade que eu fico com os caras Prevalece Sempre, tá ligado? Os caras me chamarem Pra o que puder vier, velho Eu tô junto, tá ligado? Os caras são gente boa pra caralho, velho Mó Mó limpeza, tá ligado? Não tem estresse com os caras O Lucas mesmo é porra, velho Sem igual aquele bicho Vai uma comete Caralho, vou pegar uma comete Uma ponteira de De Hornet Estamos no final da H-Menu Magalhães Vamos indo pra casa Vamos parar Que a gente já tá um pouco atrasado Se tiver pegando muito vento, galera Que eu tô com a viseira aberta Tô com a viseira escura, tá? Aí é foda Ih, caramba Tá querendo chover, hein? Sentir pingos, hein? Bora, tio Bora, tio Ligar essa porra aí Valeu Vamos, vamos, vamos Opa Caralho A moto subiu ali, hein? Vou jogar aqui de lado Cozinou, passou Opa Valeu Tá querendo chover, mano Pra não ficar na Na chuva, tá ligado? Ai, 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 ai Senhor Ela aqui de lado Boreste Opa Nós encabulamos, né, tio? Tô ligado Faz parte, irmão O jeito é foda, velho Eu e Lucas com essas motocas, velho Com as fãs e a titã que a gente tem Muito Muito negro de 150, 300, assim Se irrita, velho A gente perde, claro, né, velho A gente não tem motor mexido, não, velho A única coisa que a gente tem mexido É só o pião É pra fazer a moto dar um pouquinho mais de final, velho Essas motas é foda O jeito é 137, corta e fodeu Eu vou por aqui Pegar a via mais rápida, tá ligado? A gente tava aqui num salgado que tem aqui Que é da esposa de Marconde CBR 250R É o canal dele É, é pra aqui pra dentro, tá ligado? Massa, velho Porra, o salgado gostoso pra caralho, mano Dois contos, velho Eu fiz o vídeo aí chegando lá Vou postar no canal também pra vocês Agora que eu sei onde é que tem essa porra aí, ó É pra lá pra dentro Eu não gasto mais dinheiro em qualquer lugar, velho E o massa é que a gente descobriu que lá aceita Cartão, tá ligado? Refeição É Cartão de crédito Essas porra aí É uma lanchoneta em massa, mano Estamos na Via Mangue No vaporzão Como diz Marconde E aí, irmãozinho Vamos amarrar atrás Bora, bora, bora Vem, 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 vem Vamos jogar aqui de lado, né, mano Porque, porra Esse carro não sai da frente, mano Caralho A gente trocou o pneu, galera A moto agora tá deitando, valendo, mano O bagulho é outro aqui, viu O pneu é maior, tá ligado Dá mais estabilidade Ih, caralho Começou a chover Porra Tô sentindo os pingos já, velho Ó, a moto nem sambando mais, tá, mano Quando eu deitava aqui Essa porra sambava, tá ligado Tem alguns vídeos meus aí falando a respeito Quando eu deitava aqui A moto sambava assim, ó De lado, tá ligado Querendo sair de rabeta e tal Agora mais não Agora nós deita essa merda Faz a culpa aí, ó Sem por hora Merda Tinha que ter uma porra de um radar no meio da via, caralho Tinha que ter, mano Só pra estragar o rolê Mas é isso aí, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Gostou do vídeo? Já sabe daquele jeito, né? Dá aquele like Compartilha com seus amigos Favorita É pra visualizar sempre o que puder Tiozinho da X3Z tá invocado, eu acho Mas é daquele jeito, né, velho A gente faz o que pode Abaixar a luz, mano Abaixar a luz Beleza Tranquilidade, filho Desculpa aí Sidney Motovlog Beleza Tranquilidade, filho Belacha É sério isso aí, velho O cara começou a falar merda da minha lâmpada, velho Porque tava numa alta Eu não acredito nisso, não, velho Puta que pariu, velho Ih, caralho Começou a chover, mano Merda Será que vai molhar a cama, mano? Aquele está furada, tá ligado? Eita, caralho Porra Ai, caralho A cama, cacete Ai Meu olho Vou encerrando o Viní por aqui, galera Valeu, tamo junto Até o próximo vídeo Fui